Olá pessoas, então, tô super acasado, tenho um monte de vídeo pra fazer e tá bugando a luz, nenhuma novidade, né? Mas hoje eu vim falar sobre as leituras de junho. Então, sei muitas delongas, né? Até porque quase tudo aqui eu já falei alguma coisa. O primeiro que eu li foi Deus da Pandemia, do Antirite, que é um livrinho bem miudinho, não tem 100 páginas, né? Tem, passa de 100 páginas, mas né? É, miudinho. Ele vai ter mais ou menos a mesma pegada do... daquele Coronavírus e Cristo, Cristo e o Coronavírus, eu nunca lembro o órgão, lá do John Piper. Só que aqui ele vai ser mais um alerta pra... pra não ceder ao pânico que várias pessoas se utilizaram, né? Se utilizam, se utilizaram e vão se utilizar das calamidades pra gerar pânico ou pra vir com revelações mirabolantes, incríveis e coisa, né? Que é uma coisa que o C.S. Lewis fala, não lembro em que livro, mas ele fala, que se a gente pudesse entender completamente os planos de Deus, uma parte do motivo pelos quais eles foram feitos seria frustrado. E os planos de Deus não são tão facilmente frustrados. Então, aqui o Andrew Wright vai falar sobre ter cuidado sobre as grandes revelações que o povo tem na pandemia e... né? Saber pesar e dosar. Aí, um dos meus clientes distintas, que foi o Stonehenge, do Bernard Corral. Já tem vídeo aqui, então, né? Não nos estenderemos. É uma história do Stonehenge ali, é uma história... É um romance, mas com pitadas de... fatos históricos, como boa parte dos livros do Bernard Corral. Outro que já tem vídeo aqui é da Menina de Vidro, da Jodi Picou. Como sempre, a Jodi Picou acabando com os meus post-its. Não é o meu favorito dela, mas é bem bacana. Eu sempre esqueço de colocar no silencioso esse negócio. E quando eu quero que pegue sinal, não pega, né? Outro, também já tem vídeo. Foi o vídeo anterior, inclusive. É o Inocente, do Harlan Coben. Eu faço o projeto Harlan desse mês. Mais um que também tem vídeo. Foi a minha leitura mais extensa do mês. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Meu favorito do mês. E o outro que ainda não tem vídeo, mas farei, é o Walden, ou A Vida nos Bosques, do Turo. Então, né? Logo, faço o vídeo, porque esse daqui também é um dos 30 anos dos 30. Já adianto que não morri de amores, mas gostei mais do que eu achei que ia gostar enquanto eu estava no início. Agora, quadrinhos. Deixa eu mudar essa ordem aqui. Vou pegar os italianos primeiro. E o volume 11 de Tex Wheeler. Muito bacana. Deixa eu lembrar o que se trata aqui. Ah, sim. Vai ser a continuação direta do volume anterior, né? Com a gente... Com a... Eu não... Kate. Com a Kate fingindo ser uma idosa pra investigar ali um hotel. Enquanto o Tex... O que o Tex tá fazendo? Meu Deus. O Tex tá resolvendo a mesma... O mesmo rolo ali, só que ele tá infiltrado lá com os bandidos, enquanto a... Ah, lembrei. Enquanto a... Ah, cadê o nome da manhã? A Kate, que eu já tinha esquecido de novo. Tá ali no hotel onde tá o... O Lincoln. E esse pessoal ali, onde o Tex tá infiltrado, estão planejando o assassinato do Lincoln. Aí li o volume 7 de Júlia. Que é a longa noite de Sheila. Onde a gente vai acompanhar um assassinato. Ali no Central Park. Não é no Central Park, porque não é em Nova York, né? Mas... No Parque Central. Ali de Garonne City. Onde a mulher vai sair do carro. E vai ir ali sentar no parque. E vai ser assassinada e decapitada. Ali. Aí vai ter toda a investigação. Vai ser... As complicações da investigação é porque a mulher... Era uma mulher negra que morava no bairro dos negros. E o bairro tem certa resistência com a polícia ali. Então, vai ser tudo isso. Vai aparecer algumas pessoas que se dizem noivos da Sheila. Que é a mulher que foi assassinada. E só lá no final que a gente vai ter o resultado ali com a Júlia enfrentando de frente. Enfrentando de frente é ótimo, né? Mas enfrentando o culpado. Bem bacana. Li o volume 7 também, de Mágico Vento. Esse meu volume veio errado. Ele veio na lombada com o nome da história do volume 6. E aqui a gente vai ter as histórias... Deixa eu ver aqui. A Teia da Aranha e a Dança dos Espectros. A Teia da Aranha vai ser uma história onde vai acontecer uma festa ali na tribo dos siogos, né? O Ned e o Paul voltaram pra tribo ali. Todo mundo acha que o Paul tá morto, então ele continua a vida ali com o Ned. E o Matassi próprio, que é um índio ali que fala tudo ao contrário. Ele tá meio que possuído por um espírito ali. Então tá complicando a festa. Enquanto a índia lá, a Se Recusa Parar, o nome dela, ela tá nessa festa e eles adotam pessoas, índios ou não, pra serem parte da família, né? Então a Se Recusa Parar quer adotar o Paul como irmão dela. E a Dança dos Espíritos vai ser uma convocação de um outro índio ali que... Ele foi... Ele teve umas visões ali e é um negócio bem próximo ao cristianismo. Então ele tá meio que juntando as tribos ali. Mas é um cristianismo bem distorcido o negócio aqui. Enquanto isso, eles vão lá pra... Eu não lembro o nome da cidade. Não lembro o nome da cidade, mas a cidade lá do volume 3, que eles explodem o barracão lá. Não lembro o nome do negócio, mas que eles explodem o negócio lá. Tá tudo espalhado pela cidade ainda, nem arrumado. Aí li duas histórias da Turma da Mônica Jovem. Ou melhor, quatro histórias, né? Que foi o volume 60, que tem Amor Reprimido e Invasão do Limoeiro. E o 61, que tem Peso Perigoso e Diário de Viagem. Então, aqui no Amor Reprimido a gente vai ter uma história que eu não gostei nem um pouco. E vai colocar, assim, vai ser uma história focada no Franginha e na Marina. Onde o Franginha tá testando uma delas novas androides lá, que vivem aparecendo. Gênios. Aqueles androides gênios lá, que aparecem em vários pontos da história da Turma da Mônica Jovem. E a Marina tá ali com um bloqueio criativo e tal. Aí essa gênio vai criar consciência, como sempre acontece. E vai ter uma conversa com a Marina. Porque, tipo, tem toda uma questão de que a Marina tá se sentindo oprimida pelo Franginha. Porque o Franginha dá dicas de arte pra ela. E aqui o Franginha é colocado bem como vilão. Enquanto a Marina, né, tá tudo bem. Ela só liberou uma inteligência artificial que nem era deles, assim, pra ela viver no mundo. Nem reportou a empresa que deu pra... Que entregou pro Franginha fazer os testes no Android, né. Tá tudo bem. O Franginha ter dado as instruções ali. Falado com a Marina sobre as incoerências do desenho dela. Não que ela entende muito mais de desenho do que ele. Mas, enfim, né, não que ele esteja certo nesse ponto. Mas ele é o grande vilão da história. Né, por favor. E o Invasão do Limoeiro é o retorno dos... Dos nono-robôs lá que apareceram antes. Aqui no peso... Nesse volume aqui, no peso perigoso. Vamos ter a... O Quinzinho, né. Indo pra um spa pra emagrecer, pra perder peso. Enquanto tem um outro cara... Que eu não lembro o nome dele agora. Marcão. O Marcão, ele vai... Ele também tá nesse spa. Ele é esse daqui. E ele está super acima do peso. Cheio de problemas de saúde. E, em contrapartida, a gente vai ter a Isa. Que também é acima do peso. Mas ela não... Não é uma situação, assim, que coloca ela em risco. Então, é uma história bacana. Porque, tipo, vai falar sobre a pessoa não... Não se vitimizar pelo... Pela aparência, pelo peso. Mas também vai falar sobre os perigos da obesidade. Sobre... De fato é uma doença. Enfim. E o Diário de Viagem, que é o da capa aqui, do Jeremias Codenize. Vai ser sobre o Jeremias vendo... Usando um aparelho ali do franjinho pra ver possíveis futuros dele, assim, né. Então, várias carreiras que ele pode seguir. Bem bacana. E aqui eu acho que engata realmente esse namoro. Mangácio Ali 2. O volume 3 de Firetale. Que... Tem o desfecho do Fuzue lá da Lulabai. E acho que é só, né. Todo isso é o desfecho da Lulabai. E a briga, né, do Natsu com a Elza. Porque ele disse que ia ajudar a Elza nessa missão se no final ele se enfrentasse. Até que no final termina com um pessoal indo prender a Elza. Por todo o rolê lida nessa missão, tudo que eles destruíram. E... Ele é também o volume 7 de Monster. Essa coisa maravilhosa. Que é o Teima Foge da Cadeia, né. Que ele tava preso. E a gente vai saber sobre o passado realmente do... Do... Do Johan e da Nina. Esse é o último volume que eu tenho aqui. Faltam só o 8 e o 9, né. Mas tá difícil de encontrar. Espero que entre no estoque da Amazon logo. E aqui a gente vai ter também aquela questão do... Do guarda-costas da Eva. Que a Eva foi contratada pra encontrar o tema. E ela sabe que depois que ela encontrar... Encontrar o tema, não. Encontrar o Johan. Ela sabe que depois que encontrar, vão matar a Eva. Aí, o que chegou esse mês? Foi um mês que eu estou orgulhoso de mim porque eu comprei bem pouco. O primeiro é que eles estão na ordem inversa ao que chegaram. É uma troca, duas compras e dois presentes. Adorei os presentes, inclusive. Primeiro que eu tenho aqui é uma troca no Scooby. Que eu fiquei bem decepcionado porque veio bem surradinho o livro, né. Enfim. É o Liberdade, do Jonathan Franzen. Um livro bem gordinho. Eu tentei ler Pureza, do Jonathan Franzen, e não consegui engatar a leitura. Mas a Kelly gosta muito do autor, então, né. Vamos ver se esse daqui rola. Minhas compras. Eu comprei só dois livros. O Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Organizado pelo Ano Campagnolo. Tem textos lá. São vários artigos de autores diferentes. Ele é, assim, um guia, bem dizendo. Realmente, né. Tem um prefácio aqui. E daí ele tem a primeira mentira aqui. Não sei porque eu coloquei aspas, né. Mas as mulheres são sempre oprimidas e os homens sempre privilegiados. Aí vai ter um texto dizendo porque isso é uma mentira. Aí a segunda. Toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. E vai ter um texto dizendo como isso era mentira. Colocando fatos, enfim. Quero ler logo. E o outro que eu comprei foi a Fuga de Sharp, do Bernard Cornwell. Pra minha série de Sharp. Aproveitei que tava 15 pila. E os meus presentes. Que foi o que eu mais gostei. No último vídeo que eu mostrei as compras e coisa. Que eu perdi o controle. Eu falei que ia ficar com um buraco na coleção de Júlia. Porque o volume 10 tava caro. Aí a Michelle. Do Michelle Santos Literatura. Me enviou o volume 10. Com um bilhetinho. Pra não ficar um buraco na sua coleção. Adorei. Muito obrigado, Michelle. Muito obrigado. Não vejo a hora de chegar no volume 10 agora pra ler ele. E o Lucas Bittencourt. Me mandou. Uma coisa que eu fiquei fascinado. Há muitos anos atrás. Quando esse livro foi lançado. A primeira edição dele. Não é a primeira edição de todas. Mas a primeira edição que essa editora lançou desse livro. Já era essa capa e tudo. E eu achei ele maravilhoso. Eu lembro de ver um vlog. De leitura dele. No canal da Mariana Gastal. Esse canal nem existe mais. Mas eu achei ele incrível. E a Mariana Gastal falou maravilhas do livro. Isso foi no ano 2014. 2015. Não sei. E. Né. O livro sempre ficou no meu radar ali. Mas nem na minha lista de desejo estava. Porque eu achava as outras edições. Mais baratas. Isso aí. Eu coloquei as outras. E esse também ficou fora de catálogo por um tempo. Mas agora ele me mandou. O 20.000 Legos Submarinas. Do Jules Verne. Essa edição maravilhosa aqui. Ilustrada e comentada. Já colei o recadinho aqui também. Adorei. Adorei. Realizar o meu sonho. Que eu nunca tinha recebido um presente da Amazon. E recebi dois no mesmo mês. Um dia e o outro no outro. Então. Novamente. Não sei se vocês estão vendo isso. Mas enfim. Muito obrigado Lucas. Muito obrigado Michele. E. Foi isso. Ali embaixo tem. Link da Amazon. Meu link da Amazon. Link da lista de desejos. Caso vocês queiram fazer igual o Lucas e a Michele. Me fazer feliz assim. O link do meu Scoop. Link do blog. O blog da Kelly. E o meu Instagram. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.